Hoje me levanto Com poderosa força E invoco A Santíssima Trindade Com trinitária fé Professando a unidade Do Criador E da Criatura Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Hoje me levanto Com a força do nascimento De Cristo Hoje me levanto Hoje me levanto Com a força do amor Dos querubins Obediente aos santos anjos Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo em mim Hoje me levanto Com a força dos céus Hoje me levanto Com a força de Deus Que me levanto Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo em mim Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo em mim Que me proteja Que me proteja Hoje me levanto Que me proteja Hoje me levanto Cristo em mim Cristo comigo Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Em mim Legenda Adriana Zanotto